Em Ibirataya, Lula Haddad tem um grande time. Companheiro Marcelo, companheiro Ideraldo, a companheira presidenta do partido Jusse, Carlos do Pagleve, empresário bem sucedido, Selma Calheira e doutora Josélia. Eu e Fátima Nunes nos somamos a vocês para pedir ao povo de Ibirataya, que nesta eleição, não tenho dúvida, é Lula Haddad presidente, Rui Governador, nosso querido ex-governador Wagner, senador, junto com o Ângelo Coronel. Eu, Josias Gomes, deputado federal e Fátima Nunes, deputado estadual. Conto com vocês. Eu, Josias Gomes, deputado federal e Fátima Nunes, deputado federal e Fátima Nunes, deputado estadual.